Música Para Eu já consigo tirar essa coisa Cara Cara Oi gente, hoje eu quero Eu quero contar umas histórias Para vocês É que semana passada Eu fui junto com meu marido na ótica Para fazer o Mandar fazer, pedir no caso Para fazer o óculos dele, né Aí eu fui junto para escolher a armação E tudo, né Aí sabe como é que é aquela história A gente mora em sítio, então Trabalha, trabalha, trabalha E na hora de sair, deixa tudo para a última hora E aí eu corri, coloquei um blusão Bem bonito, cheio de brilhozinho Ai, eu estava me achando, né E dentro de casa é quente E aí eu saí na rua Frio, frio, frio Corri de volta Busquei meu casaco Taquei meu casaco por cima Botei meu casaco Não me olhei no espelho Preto mesmo, né Fui Fui lá na ótica, belezinha A guria, a atendente muito querida Muito simpática, né Mas E eu me sentei Acho que não notou quando eu cheguei, né Aí eu me sentei lá A gente foi super bem atendido Mas muito bem atendido mesmo Quando eu levantei Pra olhar no espelho Porque meu marido começou a escolher a armação, né Eu dei uma olhadinha no espelho assim E eu vi que tinha uma coisa branca aqui do lado, né Aí eu meio que disfarçadamente Porque mulher sabe disfarçar, né Mesmo me olhei assim de lado Ai Era uma etiqueta branca desse tamanho Eu botei o casaco virado Lá do avesso Pensa numa situação Aí eu não sabia como disfarçar, né Aí joguei o foco todo pras armação Pro meu marido Comecei a conversar bastante sobre o assunto ali, né Mas eu acho que ela notou Eu acho que ela foi apenas muito educada Aí, né Belezinha Disfarcei Viei-me embora Belezinha Só dei risada Cheguei em casa, chorei de rir, né Mas nesses tempos assim É bom a gente dar risada Tomara que ela chegou em casa e riu Lá mesmo Tomara que depois que eu saí Ela tenha rido bastante Porque é bom A gente rir um pouco, né Essas coisas acontecem Quem nunca, né Mas se ficasse só por aí, né Essa foi a última O que me aconteceu Uma vez Não faz muito tempo, gente Não faz nem dois anos atrás Eu amo pescar, né E aí tinha chovido E aí meu marido Eu, meu gênero Meu gênero Resolvemos ir pescar na barranca do rio Né Bem pertinho aqui E esse rio é profundo Nossa E pra chegar lá no lugar bom Pensa num barranco, né Chegar no lugar Aí meu marido, meu gênero Desceram na frente Educadamente Como o homem tem que fazer, né Vai na frente Deixa a mulher pra trás Aí Foram lá Já começaram a arrumar Os apetrechos Pra pescar E a gorda Que resolveu Ir devagarinho Fui devagarinho Me ajeitando, né Me segurando nos capim Só que não rolou Eu tava com aqueles calçados Aqueles crocs Sabe quem que eles são? Aquilo lá é uma praga É muito confortável Mas pensa num calçado liso, né Eu tava com um croque E eu só senti O chão Um limo Eu fui assim, ó Em câmera lenta E eu fui sentando E sentei Naquele barro, né E aí as minhas mãos foram pro chão Aquilo atolou E eu fui barranco abaixo Aterrissei no meio dos dois lá embaixo Aí eu só olhei E eu já tava assim, ó Coçando a garganta pra rir Aí eu olhei assim pra cima Bem nos pés do genro Olhei assim pro genro Ele tava assim, ó Eu olhei pra ele Pode rir Eu disse pra ele Mas ele chorou Meu genro não é muito de rir, não, viu Mas ele chorou De tanto rir aquele dia Não conseguiu nem me dar a mão Pra me ajudar a levantar Porque era puro barro Eu aprontei essa também Bom, gente Eu já contei duas, né Não vai ficar por aí Tem mais Mas aí já vão escrevendo aí nos comentários Quietinha Deixa eu contar O que que aconteceu com vocês Se vocês já pagaram o mico Se vocês já passaram por alguma saia justa Alguma coisa na vida Vão escrevendo aí Quem nunca? Eu aposto que todo mundo já passou por alguma Kiara, chega E aí por falar em saia justa Contar uma de saia Aí eu fui convidada Kiara, chega Fui convidada pra ser madrinha de casamento Do meu irmão, né Faz tempo também Naquele tempo eu era bem magrinha Aí eu usei uma saia midi Mais longa Até no joelho Pensa Atrás de um Uma aberturinha De Pra ficar bem social, né Vocês já estão imaginando Já tá indo longe a imaginação, né E aí O pavilhão É, no interior Foi aqui embaixo Bem aqui mesmo Ele morava aqui nessa região na época E aí E aí os pavilhão no interior Antigamente Agora não tem mais muito Tinha aqueles Há uma mesa comprida E um banco comprido no lado, né Isso é pra arrebentar com a vida das mulheres, né Chiques como eu Aí então o que que acontece A gente precisava Pra entrar Pra se colocar Pra almoçar Pra jantar Já vai todo mundo Porque os alemãos são morto de fome Uma galera Minha cunhada Que eu digo Todo mundo Ah, chegou a hora da janta Todo mundo Aquilo é uma correria Parecia um estouro da boiada, né Todo mundo pegando seus lugares Nas mesas, né Caivone ficou por último Tinha criança pequena E aí já tava Sobrou pouco espaço Pra mim entrar Sabe como é que é a situação Vocês só imaginam Aquele banco Aquele monte de gente já sentada E a gente Para que era Precisava Jogar minha perna por cima Jogar a outra perna por cima Com salto alto Saia midi Criança no colo E um espacinho desse tamanho Batata Não deu outra, né Eu só senti a situação, né Crack Rasgou minha saia Nunca contei pra ninguém Agora eu vou contar pro mundo Eu só senti aquele barulho Meu Deus Rasgou minha saia Ai O sangue subiu Desceu Gelou Perdi a fome Sentei lá Mas é que daí Eu já tava dentro do banco, né Sentei Tratei meus filhos Não avisei pro marido Não contei nada Aí o povo comeu Aí depois da janta Vem o baile Vem as músicas, né Pra todo mundo levantar também Outro estouro de boiada, né Começou As músicas gauchescas O povo levanta Os alemão gostam de dançar também, né Aquilo foi um estouro de boiada Todo mundo saindo Pra dançar E tinha que tirar as mesas E aí a Ivone teve que sair, né Só que Eu não fui boba Antes Enquanto que eu tava sentada Ô, que era Tu vai me deixar conversar ou não vai? Vai Deixa eu contar a história Como é que foi Entre uma colherada de comida e outra Eu ia Ajeitando a minha saia Eu dava uma levantadinha E puxava E puxava Pra que esse rasgo Que o rasgo fosse parar no lado Pra situação vir pro lado, né Eu consegui fazer isso Daí eu saí Educadamente Eu saí Segurando aqui Saí do banco Joguei minhas pernas por cima Saí do banco E levei assim, ó Segurando e fui Em direção ao carro E a sorte que eu tinha uma saia Porque a gente tava em viagem A gente não morava aqui na região Eu tinha uma outra saia no carro Uma longa Horrível Eu fui brigada a botar Eu me senti A última das pessoas do mundo Naquele dia Sabe que eu tava muito lindo Social com uma saia preta Aí eu tive que botar Uma coisa louca Eu me sentei num canto Eu não levantei pra nada Aí vinha educadamente Os parentes me tirar pra dançar E eu dizia Não, eu não posso Eu tô com a criança no colo Essa foi mais uma Aí vocês acham que parou por aí? Não Pouquinhos dias atrás Inverno, né? Aí como eu tava falando Dentro de casa é quente, né? Na rua é um frio De doer sempre no inverno Me preparei pra ir no mercado Eu e meu marido, a Karine Nós fomos três no mercado E já era de tardezinha Meu, aqui fora já tava assim, ó O negócio já tava Pá Congelando Botei o blusão Me ajeitei Bem, bem quente Mas bem quente, né? Aí entramos no carro Se mandamos pra cidade Mesmo com o ar-condicionado no carro De repente eu comecei a sentir Um frio de baixo pra cima Que assim Tava pertinho já da cidade Já e não tinha jeito do ar Me esquentar minhas pernas, né? Aí de repente eu olhei pra baixo Eu pensei Mas por que eu tô sentindo tanto frio Se eu tô tão quentinha, né? Tô tão agasalhada, né? Olhei assim Eu tava de chinelo de dedo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu fui obrigada a ir no mercado Fazer rancha de chinelo de dedo e blusão Aqui em cima eu tava Que era um pacote, né? Aquele fio E dentro do mercado Já é frio por natureza, né? O negócio lá Meu Deus Que mico, gente Que vergonha Chockei quando cheguei em casa De tanto rir Mas lá Eu não sabia onde enfiar Minha cara de vergonha, sabe? Meu Deus Mas é, faz parte Essas coisas acontecem mesmo, né? Vocês acham que parou por aí? A Ivone tá sempre aprontando Aí também foi esse ano passado Ano passado Aí tava domingo, né? Não tinha essa pandemia ainda Minha filha casada tava aí Cogênero, criançada Daí tem bastante serviço Domingo de manhã E aí Como eu sou primitiva ainda Eu tenho minha chaleira É inox Mas eu tenho sempre chaleiras, né? Meu marido Quis ser bonzinho comigo Me comprou uma Uma jarra elétrica Nossa, que coisa boa Poder esquentar A água na luz, né? Nossa Mas só que eu não fazia muito isso, né? Lá de vez em quando Mas eram eles Eu sou primitiva Como eu falei Afogou uma lenha Afogou uma gás E deu Aí eles pediram água quente Não Era água quente pra fazer o arroz Tava na hora de fazer o arroz O churrasco já tava quase pronto E a Ivone correu pra cozinha Fazer o arroz Peguei a minha jarra elétrica Enchi de água E tá em cima do fogão a gás Acendi e saí Ai Fui preparar a panela de arroz, né? Enquanto a água esquentava, né? Aqui na minha Na minha ideia Era isso que ia acontecer De repente Não, mas eu não botei o arroz no fogo Que cheiro é esse? Todo mundo lá fora Do lado da churrasqueira Esperando o arroz Que cheiro é esse? Eu fui ali na cozinha Dei uma olhada Meu Deus O trem tava pegando fogo A jarra elétrica de plástico Por baixo Tava pegando fogo Eu tava com a janela aberta Assim, bem acima do fogão Eu só desliguei o fogão Peguei aquele trem Zup Pra fora da janela Aí vocês imaginam a cena, né? O fogo Uma labareda Saindo da janela pra fora E vou me bloqueando de novo Meu Deus do céu Eu não sei como é Que meu jeito ainda tá Nessa família Kiara E lá vai uma bromélia Eu vou resgatar Agora eu aprendi Como prender a Kiara Naquela cordinha aqui Não deu certo Mas assim deu Ó, gente Não solta de jeito nenhum Prendi a Kiara Foi o que fez parar ela aqui Gente, vão Então os meus micos de hoje Foram esses Talvez eu tenha esquecido algum Ai Pega a bolinha E aí vão deixando aí então Nos comentários Lá no Instagram também Gente, quem não segue a gente no Instagram Vai lá, segue Tem sempre coisas novas E também vai ter muitas histórias Lá no Instagram Porque a Karina vai fazer uma enquete Sobre os micos também no Instagram Quem se encorajar de contar Como eu Eu perdi a vergonha Não adianta Mico sempre acontece Quando a gente tem plateia Pode ter certeza A gente nunca acontece uma coisa errada com a gente Quando a gente tá sozinho Nunca Tem que sempre ter uma plateia enorme, né? Só pra gente sofrer Mas vale a pena Vamos dar risada Vamos aí Conta Eu quero saber o que aconteceu com vocês As histórias de vocês ao longo da vida Pelo menos uma cada um Só pra mim também dá risada de noite Enquanto leio os comentários Tá bom Fiquem sempre com a gente Um grande abraço a todos Tchau, tchau